Ai, essa é boa, se você iria pro BBB. A 26 Vita perguntou. Cara, eu tenho uma história com o BBB muito louca, né? Porque há 12 anos atrás eu descobri que eu tava grávida numa entrevista do BBB. Eu tava praticamente certa de entrar no BBB, eu já tinha feito várias entrevistas. Aí numa das entrevistas que eu fiz, que eu tinha feito um exame de sangue antes, eu tava desconfiada que eu podia estar grávida. Tinha feito já tese de farmácia, mas eu falei, eu só acredito com o exame de sangue. Eu cheguei lá na entrevista e eles falaram, você tá grávida? Aí eu, foi assim que você descobriu? Obrigada. Foi. Você descobriu que você tava grávida numa entrevista do BBB? Descobriu que eu tava grávida numa entrevista do BBB. Chocada. Chocada. Inacreditável, né? Enfim, aí depois disso, agora, esse, o primeiro BBB que teve com, né, com pessoas também conhecidas, eu fui chamada. Só que eu fui chamada depois que eu tinha sido chamada pra ser rainha de bateria da Vila Isabel. E aí, eu ainda fiquei assim, ai meu Deus, eu não, assumi um compromisso com a Vila. Na época, deu uma grande polêmica, inventaram que eu tinha comprado o cargo, que eu tinha pagado pra ser rainha de bateria, coisa que, obviamente, nunca aconteceu. Mas eu falei, cara, eu posso me livrar desse peso e entrar no BBB, que tem tudo pra ser muito legal. Na época, era um pouco incerto, porque era o primeiro ano. Mas eu pensei assim, cara, eu assumi um compromisso com a escola. Eu tô dando a minha cara tapa ali pra provar pras pessoas que o que elas estão falando não é verdade. Eu vou até o fim. E aí, eu não aceitei. Aí, o segundo ano, me chamaram de novo. Mas eu tava com um contrato quase que deu. Só que eles fecharam com uma outra barca de cerveja na época. E eu tinha contrato ainda com a da Verão, entendeu? E aí, eu não podia entrar. E aí, ano passado, eles só me perguntaram, ainda tem cerveja? Aí, eu tenho. Aí, tá bom. Então, os três anos, meio que bateu na minha porta, entendeu? Mas entraria? Cara, é uma pergunta difícil, assim. Acho que só na hora, assim, pra saber, sabe? Esse ano, a princípio, eu poderia. Mas também dá pra saber que daqui a seis meses, muitas águas vão rolar, né? Sim. Três meses longe do meu filho é complicado, mas se eu sentisse que era algo importante, eu faria. Três meses longe do meu namorado também ia ser muito difícil. Nossa. Muito difícil mesmo. Então, não sei. Ah, mas também agora, no momento que você tá vendo, também pode ser uma maneira de você se reposicionar como Aline Campos. Então, mas eu penso nisso. Esse é muito interessante. Um motivo do meu nome, Aline Campos, ser, finalmente, né? Ganhar força, né? Total. Então, pode ser bom. Quem sabe? Não sei. Eu não sei também. Agora, eu tô tão zen que pode ser que me ache zen demais. Mas mal sabe que tudo que é zen pra um lado vai também forte pro outro lado, né? Mas eu tô em busca do equilíbrio, né? Eu sou libriana. Não, brincadeira. Tá, e do nome? O nome, o nome veio junto também com esse processo. Ano passado, eu já tava me questionando. Caraca, eu carrego um nome que não é meu. Eu acredito muito, né? A força da palavra, né? O nosso nome é uma palavra. Ah, o Escada é do seu ex-marido? É do meu ex-marido. Que eu terminei e eu continuei porque eu já era há cinco anos conhecida como Aline Riscado. E aí, eu continuei e tal, com o meu nome, ele concordou, tudo certo e tal. Mas você teve que pedir autorização, tipo? Não, porque a gente continua amigo durante um bom tempo. Entendi. E ele continua trabalhando comigo durante um bom tempo. Agora já tem um bom tempo também que ele não trabalha mais. Mas, enfim. Mas, eu de um tempo pra cá tava sentindo que esse nome... Sabe quando, tipo assim, eu não tava mais me sentindo Aline Riscado. Eu sentia que o Riscado tinha um peso que não era meu. Uma energia, não que seja ruim ou bom, mas uma energia que não era minha e que não tava mais vibrando com a minha essência, já que eu tava cada vez mais alinhada, sabe, com ela. Entendi. Então, eu já tava sentindo um desconforto com esse nome. Tanto que o meu nome, na identidade, continuava sendo Riscado. Só que eu entrei, né, inclusive eu já consegui mudar, voltar pro meu nome de nascença, Aline Campos da Silva. Gente, e é um caos mudar o nome, né? Cara, demorou um ano pro juiz autorizar eu ter o meu nome. Tinha que ser assim, eu vou lá, assino e acabou, né? Porque é o meu nome. É verdade. Gente, que absurdo. Mas demora muito. E é uma grana, enfim. Mas, enfim, faz parte. Mas, calma, você teve que mostrar a sua certidão de nascimento, essas coisas. Como que é pra mudar o nome? É de divórcio, né? É de divórcio. Porque, então, quando eu divorciei, eu continuei com o Riscado. Porque eu falei, ah, eu vou continuar sendo Aline Riscado, vou deixar na minha identidade, mais fácil. Só que aí, como eu deixei, pra eu mudar agora, eu tive que abrir um outro processo. Fazer um outro trâmite gigante, sabe? Quando eu fui casar, a gente não mudou o nome, né? Ah, melhor coisa. É, não mudou nenhum do outro. Quer dizer, depende, né? Não, mas é porque a gente tinha uma viagem, aí o cara falou, pode ser que vocês percam essa passagem, porque vai estar com o nome de solteiro. Aí você vai lá com o outro, você vai ter que mudar todos os seus documentos. Pois é. Aí eu falei, ah, meu pai Celeste, deixa assim. Aí eu falei, mas se eu quiser mudar um dia, ele, ah, daí você vai ter que abrir um processo com o advogado. Eu falei, amor, nunca. É, é. Deixa assim, é mais fácil, né? Mudar todos os documentos. Eu vou ter que mudar agora tudo, porque saiu agora, o juiz autorizou que o meu nome voltou a ser o meu nome de nascença, mas na passaporte visto, tudo vou ter que mudar. Nossa, sabe? Mas é isso, agora eu vou aos pouquinhos fazendo. Enfim, e aí, na minha terapia também, energeticamente, a gente foi medir, né, lá com as técnicas que tem, enfim, tetahilling, não sei exatamente qual é o estudo que tem pra medir. E eu vi que o meu chácara, meu chácara base, posso estar sendo ignorante em falar que é o base, mas eu acho que é, não se expandia tanto, na verdade, muito menos com a Aline Riscado do que com a Aline Campos, apesar de, falando assim, soa mais simples, né, mais comum. E aí eu fui trazendo aquilo, fui, cara, eu fui trazendo isso pra mim, criando essa coragem, tendo essa certeza, até que um dia eu falei, cara, é isso. As, no bar, esse grano, assim. Gente, ficou muito marcada, né? Ficou muito marcada. Cara, ficou muito, não, ninguém, acho que o povo falava, olha lá, verão, né? Não, eu até hoje se chamava de verão. Seu nome mudou. É, e que ótimo, né? Eu lembro que, por um tempo, falava assim, ah, isso vai te limitar, você vai ser sempre só verão, não sei o quê, e eu acreditava muito que não ia, eu falei, cara, não, eu vou construir meu nome, meu nome vai ficar forte, não vou me limitar. Mas eu tinha ainda um pouco, tipo assim, quando me chamavam de verão, cara, não, meu nome é Aline, meu nome é Aline, na época arriscado, né? E aí, um grande amigo meu, na época que hoje é o amor da minha vida, o Jesus, numa dessas conversas nossas, virou pra mim e falou, cara, eu falando e tal, ele, cara, você tem que ficar feliz, porque é um novo batismo, e imagina, você foi batizada de novo com a melhor estação do ano, nunca mais ninguém vai ser a verão. É a melhor estação, é a estação da felicidade, da luz, do brilho, sabe? Da alegria. E aí eu falei, caraca, é verdade. Você enxergou por outro lado, né? Eu enxerguei por outro lado, e aí, hoje em dia eu amo, assim, eu falo, eu sou a Eterna Verão, não adianta. E por que que acabou o contrato? Você que não quis renovar? Então, eu acredito muito que, cara, eu entrei num processo muito forte de autoconhecimento, de conexão comigo mesma, né? Inclusive, veio aí a mudança do meu nome, que eu escolhi me reconectar. É, então, como é que foi isso também? Conta tudo. Então, conta tudo. Foi tudo, cara, pra vocês verem como as transformações acontecem quando você se coloca à disposição delas de acontecerem, né? Autoconhecimento, a meditação, tal pandemia. Tudo isso foi me trazendo uma transformação interna muito forte. E, pra mim, começou a não fazer mais tanto sentido eu incentivar, por exemplo, pessoas a consumirem álcool. Eu continuo consumindo álcool. Eu saio, né? Às vezes, bebo vinho, bebo gin, cerveja, amo cerveja. Sempre bebi, né? Isso é uma coisa, sempre perguntava, você bebe cerveja? Bebo, gente, eu bebo mesmo, eu gosto. Mas você bebe essa mesmo, né? É, você bebe essa mesmo? Exato, eu tinha uma geladeira, eu bebia. Mas, eu comecei a não me sentir mais bem diante do novo papel que eu tava assumindo ali pra sociedade, pros meus seguidores, de iluminar, de continuar incentivando as pessoas a venderem cerveja. Isso já tava vindo, assim, no meu coração. Só que eu tava deixando acontecer, vamos deixar acontecer, vamos deixar as transformações acontecerem. E aí, eu não precisei nem falar nada e a marca de cerveja mudou a agência e, cara, super entendível depois de nove anos quererem mudar a cara, né? Um novo posicionamento, um novo direcionamento de marketing e, então, foi tudo perfeito, assim, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não, obrigada. Ah, eu quero café, viu? Obrigada, Deus abençoe. Amém. Enfim. Foi tudo natural, foi tudo natural, foi tudo natural. E isso faz muito sentido pro que eu tô vivendo hoje, porque o fato também de eu ter me desvinculado da marca de cerveja tá me fazendo atrair vários outros parceiros que hoje fazem mais sentido pra mim. Entendi. E reforço, eu, não que eu tenha parado de beber, sabe? Tem gente que me vê meditando e fala, a Aline virou Buda, a Aline agora é só espiritual. Não. Virou Buda. É, virou monge. Mas é outra responsabilidade, É uma outra responsabilidade que eu tenho, eu sinto que realmente é uma missão e assim, é a minha contribuição social, energética, pro planeta, diante de todas as bênçãos que eu sempre recebi e venho recebendo cada vez mais. Então, hoje realmente não fazia sentido pra mim. É, talvez o amadurecimento, né? O amadurecimento, é tudo. É fase de vida. Tudo, fase de vida. Exato, tudo junto, assim. Com seus vinte e poucos anos, amor. Isso, exato. Todo mundo tem, bebe uma cervejinha, uhul, festa. Exato. A gente ainda tá nesse momento. Sim, no caso. A gente ainda tá vivendo isso. Ele já via o meu olho arregalado, de raio, ele falou isso pra mim hoje. Porque eu falei assim, você tá começando a me conhecer, né? A gente tá um meio junto. Você tá começando a me conhecer, né? Que às vezes, né? Porque eu sou fofa, mas eu tenho outro lá também. Aí hoje teve um estressezinho ali no Uber que eu pedi pra ligar o ar-condicionado, ele falou que não ia ligar o ar-condicionado, eu, mas por que não? Eu tô com calor. Em Porto Alegre, eu vi o seu olho assim, arregalado. Tá, vocês conheceram? Cara. Tem uma pergunta assim também. Tem outra pergunta. Como você e Jesus se conheceram? Então, eu e Jesus, a gente se conhece, sei lá, há quase dez anos, não sei exatamente. Caraca! Há muito tempo. Eu, quando eu conheci ele, eu namorava, ele namorava, e a gente sempre teve uma conexão, assim, de conversa muito intensa, assim, sabe? Quando a gente sente que é a mesma natureza, assim, a mesma linguagem, a gente sempre se conectou muito na conversa, então, a gente sempre se gostou e virou amigo de cara, sabe? Então, todos esses anos, a gente sempre se encontrando em eventos, às vezes, eu convidava ele pro aniversário, ele me convidava pro aniversário, e eu sempre respeitei muito o relacionamento dele. Quando eu tinha o meu relacionamento, ele também sempre respeitou muito, era uma relação realmente de amizade. Até que ele terminou um relacionamento, enfim, né, a história dele, com a mãe do filho dele, que é uma pessoa incrível também, que eu sempre respeitei, a filhinha dele é a coisa mais linda, mas acabou o relacionamento. E aí, quando a gente se encontrou depois disso, que foi logo depois disso, a gente começou a se olhar de uma outra forma, a gente teve meio que a liberação, sabe? Tipo, agora eu consigo enxergar, agora eu posso olhar pro Jesus de uma outra forma, como há 10 anos eu nunca pude. E, cara, e foi muito forte, foi muito forte, não teve como a gente não se beijar, a gente não se entregar, e desde que a gente se beijou a primeira vez, a gente não conseguiu mais parar de se beijar. Mas e você, se você tinha acabado de terminar algum relacionamento, você tava sem ser muito tempo? Eu tô há 4 anos solteira, eu nunca estive tanto tempo solteira na minha vida, e assim, porque realmente, eu tô nesse processo de autoconhecimento, e cara, eu não queria me conectar com qualquer pessoa, sabe? Entendi. Eu tava num momento que, tipo, cara, se eu não encontrasse a pessoa que eu sentisse muito, que era pra me entregar, que vibrasse muito como eu, não faz sentido pra mim. Sim. E eu tava muito bem sozinha, e eu sempre fui uma pessoa muito namoradeira, né, libriana, né, cheia dos contatinhos, mas eu tava num momento que eu não tava sentindo falta de sexo, não tava sentindo falta de nada, tava bem comigo mesma, sabe? Até porque relação é troca de energia, É troca. Você precisa estar alinhada ali. Exato. E às vezes que eu me, tentei ainda me relacionar com algumas pessoas, sei lá, fecha, fiquei bêbada, acabei ficando com uma pessoa. Eu não tinha sentido, eu acordava mal, parecia que eu ficava mal 3 dias, assim, com a energia daquela pessoa, sabe? Eu falei, Ah, não, gente, não, eu tô cuidando tanta minha energia pra eu depois me sujar, sabe? Com uma outra pessoa. Até que eu encontrei Jesus. Ah, amei a referência. Aí, eu tenho que falar isso, cara, eu tenho que falar assim, eu já tava achando. Foi muito bom. Sabe qual é o nome de Jesus? Todo. Jesus Pinto da Luz. É o combo completo, né, tipo assim, a pessoa 4 anos solteira, de repente, eu encontrei Jesus Pinto e Luz. Meu pai, o combo. Eu amei. É muito bom, esse trocadilho. Maravilhoso. Muito bom. Tá, e aí, vocês se encontraram? E aí, a gente se encontrou e... Mas o quê? Foi em festa? Não, não, não. Praia? Não, a gente se encontrou, ele foi conversar comigo, a gente foi conversar, tipo, terminei, vamos conversar e tal, a gente era amigo. E aí, meu Deus, ele terminou. E aí, aí aconteceu, gente. Sabe quando, tipo assim, tem coisas que, cara, não sei se vou morrer amanhã, não sei, não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu tava sentindo algo muito forte e sentindo que era pra eu viver isso que eu, durante esse tempo todo, sempre botei uma barreira muito grande, assim, eu olhava pro Jesus como um amigo, eu não olhava ele como um homem, sabe? Por respeito à namorada dele, que eu sempre respeitei muito, mas nunca foi a minha amiga, sabe? É muito claro deixar isso explicado, que a minha afinidade sempre foi com Jesus, eu nunca tive afinidade, assim, de amizade, eu nunca mandei uma mensagem te convidando pra fazer alguma coisa, sabe? Pra ela. Então, eu me senti muito tranquila, assim, com meu coração muito tranquilo, de tipo, caraca, eu fiz a minha parte esse tempo todo, eu fui muito fiel a todo mundo, sabe? Foi muito legal. Mas agora ele tá livre, e eu tô sentindo que é pra ir, e eu vou. Aí eu fui. E tá aí. E tô aí. Até hoje. Vocês estão namorando tem um mês, é isso? A gente tá namorando, a gente começou a namorar desde o início, praticamente foi. Ah, é? Então foi agora esse reencontro, assim, você falou de um mês, é isso, então. Tá, mas teve pedido? Ou foi, tipo, ele arregalou o olho pra você. O que foi? Teve pedido. Teve? Teve. Ah, então vai contar, quero saber. Quero saber. Cara, ele pediu pra namorar comigo, tipo, foram nos primeiros dias que a gente tava junto, foi no dia dos namorados. Ah, tá, foi aí que vocês postaram a foto, foi nesse dia? Não, aí a gente postou a foto, um pouquinho depois, né amor? Na verdade, a gente só postou a foto, a gente queria, né, como algo tinha sido, foi tudo muito rápido pra ele com relação ao relacionamento, é claro que relacionamento, só a pessoa que tá no relacionamento sabe, né, o que acontece. Eu já fui casada sete anos e eu sei que os três últimos anos já tinha acabado, mas, enfim, só a pessoa sabe o que vive. Mas a gente tava com todo o cuidado do mundo, né, pra que a gente tornasse isso o menos explanado possível, mas a gente tava vivendo, porque a vontade de viver era muito grande. E aí, a gente, a pessoa pública, acabaram vindo especulações, acabaram vindo, enfim, situações que fizeram com que a gente se sentisse à vontade pra explanar, pra externalizar isso que tava vibrando tão forte dentro da gente. E sem medo, porque a gente não se sente culpado por nada, a gente se sente muito livre e feliz e tendo a certeza de que a gente tá onde tinha que estar, tá fazendo o que a gente tinha que fazer e com a nossa consciência tranquila. E se reencontraram quando tinha que reencontrar. É, é o que eu digo, ele morava, ele disse, a gente vai descobrindo as coisas, quando eu fosse a balé na Lapa, ele disse que morava no prédio que ele via, pequenininho, criancinha, as bailarinhas dançando. Ou seja, ele já me via dançando ali. Você tem a mesma idade? A gente tem a mesma idade, a gente nasceu no mesmo ano. Que filho você é? Capricórnio. Ele é Capricórnio. O meu ascendente é Capricórnio. Muito louco. O ascendente é livre. Caraca! É muito louco. Mas é que, eu acho que em tempos de internet, é difícil a gente seguir o coração, né? Sim, então, exato. É uma pressão aí, né? E assim, a gente tá também colhendo, de alguma forma, consequências dessa nossa intensidade. Porque eu sou muito intenso, Jesus é muito intenso. E isso fez com que pessoas vissem a gente, começassem a especular. E foi mostrado isso... Eu não digo que cedo de mágico, eu acho que tempo é um negócio muito relativo, mas não no tempo que a gente programou, que a gente queria que fosse, entendeu? A gente queria ter vivido um pouco mais, sem ninguém saber a nossa verdade. Mas acabou acontecendo desse jeito. E é isso. A gente também aceita, a gente não vai ficar se lamentando. Foi do jeito que tinha que ser. Eu acredito muito nisso. Na minha terapia também, energeticamente, a gente foi medir, né? Lá com as técnicas que tem, enfim, tetahealing, eu não sei exatamente qual é o estudo que tem pra medir. E eu vi que o meu chácara, meu chácara base, posso estar sendo ignorante em falar que é o base, mas eu acho que é, não se expandia tanto, na verdade, muito menos com a Aline Riscado, do que com a Aline Campos, apesar de, falando assim, soa mais simples, mais comum. E aí eu fui trazendo aquilo, fui, cara, eu fui trazendo isso pra mim, criando essa coragem, tendo essa certeza. Até que um dia eu falei, cara, é isso. Eu sinto que eu sou a Aline Campos e eu vou dar essa virada de chave. Aí eu trouxe também junto o fato que eu não queria mais alisar o cabelo, porque eu, durante 20 anos da minha vida, alisei o cabelo. O cabelo é maravilhoso. É, eu tô tão feliz, cara, com ele. Eu negava o meu cabelo, de certa forma. Cara, eu disse, né, eu usava lente de contato e alisava o meu cabelo. Então, de certa forma, eu me amava, só que eu me amava uma versão montada minha. Eu, na verdade, me rejeitava, né, de alguma forma. Eu não aceitava a cor do meu olho, não aceitava a textura do meu cabelo. Isso foi durante muito tempo. E eu precisei passar por esse processo pra, talvez, o meu processo de autoaceitação, eu precisei trazer esses artifícios pra hoje eu tá me aceitando com o meu cabelo crespo, enrolado, entendeu? Esse foi o meu processo. Não que todo mundo tenha que parar de alisar o cabelo pra se aceitar, não tem nada a ver, que às vezes a pessoa já se aceitava, alisou e ela não tem esse problema. Isso pra curar, sabe, na vida dela. Mas tá sendo muito especial pra mim, assim, ter parado de alisar o cabelo, ter me conectado com o meu nome, eu sinto que eu sou cada vez mais eu, sabe? E isso, como consequência, tá me fazendo atrair coisas, pessoas, situações, trabalhos, que fazem muito mais sentido pra mim. E eu percebo que, apesar de eu sempre ter, né, a gente tem a nossa essência, mas por eu estar externalizando isso, as pessoas estão me vendo realmente como eu verdadeiramente sou, sabe? Antes as pessoas enxergavam muito mais o olho azul, na época que eu usei, o cabelo liso, até a bunda, elas enxergavam isso antes de enxergar o meu interior, sabe, quem eu realmente sou, a minha vibração. Como se fosse uma personagem, assim, né? Exatamente. E assim, é o que eu digo, eu me amo de cabelo liso também, sabe? Eu amo me transformar. Hoje, eu trago isso pra minha vida, a Aline Campos é essa, mas eu não vou deixar de, quando eu quiser alisar, fazer uma escova, fazer uma chapinha, colocar um mega ré, e ficar loura, sabe? São as transformações da vida, sabe? Mas eu precisei muito me reconectar com a minha raiz, pra que eu pudesse me aceitar por completo, e hoje, tá sentindo e vivenciando tudo que eu tô vivendo. E em relação até a estratégia de marketing, você fez uma estratégia, tipo, ah, então eu vou aproveitar que eu tô, quanto tempo durou a sua transição? Eu parei de alisar o cabelo em agosto do ano passado, vai fazer um ano, mas assim, eu escolhi cortar, né? Então agora já saiu a transição, agora eu tô com o cabelo totalmente enrolado. Tá, então você teve uma estratégia, tipo, pras pessoas me entenderem como a Aline Campos, vou também ligar esse fato do cabelo, como é que você fez um lançamento, como é que você fez pras pessoas entenderem isso? Porque acho que deve ter sido difícil, né? Sim, sim. A vida inteira, a Aline Riscado. Imagina, um puta desafio, muita coragem, né, que foi preciso ter, porque medo eu tive, óbvio, eu pensei, caraca, foram 11 anos de carreira, esse nome é forte, né? Às vezes a pessoa nem lembra da minha cara, mas lembra do Aline Riscado de alguma forma, graças a Deus, né? Porque eu consegui dar essa virada de chave com relação ao verão, mas eu sentia no meu coração que ia dar certo. Alguma coisa me dizia, vai dar certo, sabe alguma coisa, meu superior, a minha consciência. Aí, eu, o que que eu fiz? Tinha um meme na internet, na época de uma novela que eu fiz, que era Aline Riscado morreu, no Twitter, né? Aline Riscado morreu porque a Cristiane Oliveira segurava uma foto minha perguntando a Luciana, quem matou a Luciana? Que era a minha personagem. Aí, criaram um meme que bombou, Aline Riscado morreu. E aí, o que que eu fiz? Primeiro que eu decidi no dia do meu aniversário trazer o cabelo curto sem alisamento e o novo nome, né? Um dia marcante, eu tava viajando também. Foi no seu aniversário? Foi no meu aniversário. Ano passado, então. 12 de outubro, é. Mas eu já tinha parado de alisar desde agosto. Mas eu externalizei isso, né? E aí, eu antes postei, Aline Riscado morreu? Morreu, mas calma que tá tudo bem, ela tá viva, tipo. Entendi. E aí, eu postei e falei, aí mudei, né? Botei sua Aline Campos no meu Instagram. Reforçando isso, sou Aline Campos. Na verdade, já existia uma Aline Campos. E aí, eu até cheguei a conversar com ela, ela falou que me passaria o domínio, mas eu pensei, cara, acho que mais forte de ficar Aline Campos é sou Aline Campos. E aí, enfim, foi uma intuição minha também que eu segui. E teve alguma coisa de numerologia também? Então, ó que louco, não teve numerologia. Mas, depois, um amigo meu que faz numerologia, ele falou, Aline, caraca, você mandou bem, você fez de numerologia, né? Eu falei, não, ele então faz, querida, porque deu tipo 22, deu 11, deu tipo os números mestres que vão te potencializar muito profissionalmente, prosperidade, não sei falar no mente, prosperidade, sabe? Prazer mais abundante e prosperidade pra sua vida. E aí, eu fui fazer um mapa numerológico que eu nunca tinha feito. E caraca, eu falei, gente, eu fiz a escolha certa. Eu já tava sentindo, mas quando eu fiz um mapa numerológico, eu vi que eu realmente tinha feito a escolha certa. A potência do Aline Campos pra mim, junto com a minha data de nascimento e todo o combo, tem muito mais força do que o Aline Riscado. E foi um boom na internet, né? Quando você mudou o user, mostrou tudo novo, assim, foi um boom, né? Foi, cara, foi um choque, né? Tipo assim, que louca, muitos me chamaram de louca, muitos me admiraram pela coragem, mas foi sim, todo mundo, meu Deus, né? E tem gente até hoje que tem gente que é meio alienado da internet e que de vez em quando fala que me vê do nada. Sou Aline Campos, de cabelo enrolado, curto, tipo, black e não me reconhece. Tipo, quem é essa menina? Ela parece Aline. Ela parece Aline Riscado. Tem gente que ainda fica na dúvida. Então, assim, eu também tô vivendo esse período de transição nas redes sociais. Eu ganho muito seguidor por dia e eu perco muito seguidor por dia. O meu número de seguidor deu uma estabilizada por isso. Por quê? não só por gente que também talvez não esteja ainda ligando uma coisa à outra, mas pessoas que seguiam aquela figura, né? Esperavam aquela Aline que se transformou e a gente tá sempre se transformando. Não se conectam, talvez, com essa Aline de hoje. Assim como eu tô atraindo pessoas que se conectam muito mais com a Aline de hoje, sabe? Então, é importante também nesses momentos a gente desapegar, a gente deixar aí o que não faz mais sentido porque vão vir coisas que fazem sentido pra você, sabe? Nossa, é muito importante isso porque acho que a gente se cobra demais, né? Mas por que não tá indo? Não dá pra agradar todo mundo. Por que é aquilo? Deixa, Vem, faz o seu que uma hora vem. Exatamente. E Aline, junto com isso, com a sua mudança, com, né, tanto de nome quanto de visual, também teve mudança, acho que ele foi pro caminho errado do banheiro. O banheiro é do outro lado. Veio também mudança de trabalho, assim, tipo, você começou a se posicionar diferente com marcas, bom, você já falou também da verão, mas teve essa mudança muito, assim, diferente com a sua, com o pessoal da sua agência que você conversou, assessoria? Então, é, intencionalmente a gente não mudou muita coisa, a gente continuou, mas sem dúvidas como a imagem mudou, isso fez com que as pessoas me enxergassem de uma outra forma. Por exemplo, no segmento atriz, eu sinto que eu tô sendo muito mais vista, reparada hoje, sabe, porque talvez eu esteja com um ar mais neutro, mais verdadeiro, mais real, né, então, e energeticamente também, né, eu tô tendo muito mais oportunidade como atriz hoje. Acho que você consegue, você estando mais... Eu não tô mais num estereótipo, né? É, você consegue se adaptar a mais papéis, né? Mais neutro, exato, tanto que desses quatro filmes que eu fiz esse ano, eu fiz a Suellen, que é do Férias Trocadas, que é tipo uma perua, dona de salão de beleza, que usa cada dia uma lace diferente, tipo, o cílio postiço gigantesco. Essa é a minha personagem desse filme, agora um dia cinco estrelas. Ela usa o meu cabelo, presinho, assim, faixa, ela é super dona de casa, super normal, usa roupas largas, sabe, assim, bem uma pessoa normal da vida, assim, sabe? Então, eu tô tendo oportunidade de não fazer só a gostosa, a gata, sabe? Entendi. Tá sendo muito legal isso pra mim. Entendi. Essa desconstrução, sabe? Aham. E seu filho? Ah, Natanzinho, presente de Deus. Doze anos. Doze anos, cara. Ele já tá do meu tamanho. É um pré-adolescente, muito bonzinho, câncer com o incâncer. Ah, é fofo. É fofo. Coração, família. Família. E dramático. Também, foquinho. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí